Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, o que eu ia falar do clube? Porque hoje foi anunciado oficialmente a skin de junho do clube, como dá pra ver na tela. Ela já tinha sido vazada, já tinha aparecido meses antes também em outras imagens. Então não é surpresa pra ninguém que esse é o personagem do próximo mês. Além da skin, a gente pode ver também na tela. Picareta e mochila, que aparentemente vão ter mais de um estilo. E lembrando que o clube, além dos mil V-Bucks, tem direito ao passe de batalha e também a Rocket Pass no Rocket League, beleza? Então tá aí se você é assinante recorrente do clube. Uma coisa que a galera falou bastante é com relação ao buraco que tem no meio do personagem, certo? Só que tipo assim, isso aí não é da skin. Pelo jeito vai ser um estilo reativo, né? Que isso vai acontecer com o personagem, mas você pode tirar. Então não vai ser, digamos que, fixo do personagem esse buraco aí, né? Caso você não gostou, beleza? E só uma parada importante também pra falar pra vocês, que esse clube, ele é muito importante porque é o clube que vira aí o mês pra próxima temporada, tá ligado? Então a galera sempre faz aquele esquema, né? De pegar a skin do clube até o dia 15 do próximo mês, que já consegue, tipo, o passe da próxima temporada, consegue o direito aos V-Bucks aqui do passe dessa temporada também. Então, né, tá aí só o lembrete se você, né, assinar esse clube, né? Claro, o passe de batalha da próxima temporada você já vai garantir também. E outra coisa, mano, que eu quero comentar com vocês é sobre o Homem-Aranha. Tipo assim, eu vi muita gente comentando que a skin do Miles não foi exatamente como eu tava imaginando. Muita gente reclamando, inclusive, né, do Miles, que tipo, não ficou tão legal como poderia ter ficado. Olhem só, por exemplo, nesse post publicado no Reddit, que o cara fez meio que um formato de meme, né, falando o seguinte, né? Anos de espera aí da galera, né, pra chegar a skin do Miles, e quando chega, né, o pessoal só reclama que não é do estilo que eles estavam imaginando. A gente pode ver que ali em cima, né, tem a foto do Miles, e em cima ali tem tipo 1.322. Isso é um ranking que tem no site Fortnite GG, que a galera pode votar, tipo, com emoji, como dá pra ver lá embaixo, as skins mais legais ou as piores. E essa posição, 1.322, é muito ruim, tá ligado? A gente pode ver que mais de 8 mil pessoas, né, colocaram emoji de cocôzinho ali no Miles, naquele site. Então, realmente, né, deixando a desejar ir pra parte da comunidade. A skin talvez não ficou tão legal na visão de muita gente. Mas, pelo que eu vi, tipo, já melhorou bastante. A galera viu que tinha muita gente, né, votando ruim nessa skin, sendo que não é merecido, tá ligado? Tipo, beleza, pode não ter ficado do jeito que você tava imaginando, mas a skin não é feia. Então, tipo, agora, pelo que eu vi, a posição já subiu ali por 500 e pouco, já melhorou bastante, tá ligado? Mas, mesmo assim, não deixe de ter uma posição meio que ruim, né, vou dizer assim, porque a gente sabe o quanto o pessoal tava esperando a skin do Miles. Há muito tempo vem sendo especulado, né, eu mesmo já falei sobre isso, tipo, há muito tempo atrás aqui no canal, né, várias teorias e finalmente ela chegou. Na minha opinião, como eu já falei aqui no canal, a única coisa que eu acho que poderia ter na skin do Miles a mais é o estilo com jaqueta, tá ligado? Que eu acho que sim, né, faria muito mais sentido ter esse estilo, já que meio que é um padrão ali do personagem, a marca dele, tá ligado? Eu acho que ia ficar mais legal, mas eu não achei a skin feia. A maior parte da galera reclamando é dizendo que a skin ficou super magrinha, que ela meio que tá meio feia, tipo, o design dela, a questão ali das cores, né, do traje ficou meio esquisito. Eu não achei muito isso, tá ligado? Pra ser sincero, acho que é mais o pessoal, né, pegando no pé, que é uma skin que muita gente tava tendo expectativa. Realmente, talvez não foi exatamente como eu tava imaginando, mas acho que não chegou a ser, tipo, 50% a menos do que a galera tava imaginando, tá ligado? Acho que um detalhe ou outro, né, pode ser que realmente não atingir a expectativa, mas eu não acho, né, que seja motivo pra esse hate todo, né, que eu tô vendo nos últimos dias, né, enfim, né, pode comentar a sua opinião se você acha, né, que a skin realmente ficou feia, ou se você só não achou ela tão legal como poderia ter ficado, né, fica à vontade pra falar aí a sua opinião também. Outra coisa, mano, que eu quero falar aqui é um post publicado no Reddit que o cara, né, comentou sobre um local que agora virou fantasma, basicamente. Que esse local aí do mapa tinha o quê? Um NPC, tinha também ali, né, os quatro de caçadas e duas katanas, mas agora não tem, basicamente, mais nada disso, tá ligado? Katana, né, e o quatro foi removido, basicamente, por conta de bug. A gente sabe, né, que a Katana, ela vai ficar no cofre até o final da temporada, isso eu já falei, provavelmente ela não volta mais, né, porque é um item especial aqui dessa temporada. Enfim, né, só achei engraçado eu falar pra vocês que realmente agora esse local, né, que tava, digamos que, bem povoado no início da temporada agora, virou, basicamente, fantasma até o NPC, né, acabou vazando dali porque não tinha, basicamente, mais nada. E outra coisa que eu também quero discutir, né, que também encontrei num post aí do Reddit é com relação aos itens míticos. Um cara, né, comentou o seguinte, por que que a Epic Games não coloca de volta, né, ou se a galera tá assistindo falta aí dos itens míticos específicos de alguns personagens? Ele colocou, tipo, os itens lá do capítulo 2, temporada 2, tá ligado? Tipo, o arco ali da TNT, né, né, o rifle do Meowth, o rifle da Sky, enfim, né, quem jogou aquela temporada sabe do que eu tô falando, eram itens míticos, basicamente, pertencendo a um chefe. Tipo assim, eu vi os comentários, muita gente concordando que acha, né, que esses itens míticos eram bem mais legais, tá ligado? Tipo, a gente ir num local que pertencia a um chefão, né, tipo, pegar o cofre dele lá e tudo mais, até a sensação do cofre, galera, tava falando que era mais legal ter, tipo, o cartão do cofre, apesar de ter sim hoje em dia, mas é tudo aqueles cofres genéricos, tá ligado? Aí dos mesmos capangas, vou dizer assim, o pessoal, né, falando que uma vez era mais interessante, mas eu não sei, tá ligado? Pra ser sincero, tipo, na minha opinião, são itens míticos, basicamente, como todos os outros, tá ligado? Tipo, são itens que já existiam na época, só que um pouco melhores. Não tem nada de especial. Acho que uma coisa que pega muito na galera em relação a isso é a parada de, tipo, uma vez os itens míticos eram muito mais legais, né? Porque, tipo, pra quem não sabe, lá no final do capítulo 1, início do capítulo 2, foi quando o Epic Games começou a lançar item mítico. E você não encontrava com tanta facilidade, tá ligado? Hoje em dia, tem item mítico, tipo, toda hora. Toda hora, né, alguma atualização, às vezes chega um novo item mítico. Uma vez era bem mais raro mesmo. Acho que foi de fato nessa temporada 2 ali que começou a aparecer mais itens míticos no jogo. Teve também a temporada da Marvel, né, que tinha os poderes, era bem legal. Mas depois acabou ficando um pouco mais sem graça. Uma vez tinha toda aquela emoção de pegar item mítico. Então acho que é isso, né, que fez com que muita gente tava comentando ali que, tipo, meio que sente saudade disso. Porque, ao meu ver, não tem nada de diferente dos itens míticos de hoje, tá ligado? Que são basicamente itens que já tem no jogo, só que numa variante um pouco melhor, né, com um poderzinho especial ali a mais e tudo. Enfim, né, pode comentar também a sua opinião se você acha que essa parte, digamos que nostálgica, né, que uma vez era bem mais difícil, né, você encontrar item mítico, não tinha tantos no jogo. Ou se você realmente acha, né, que era bem melhor, né, esse método de ter item mítico específico de algum chefe aí no mar. E pra finalizar, mano, só quero falar um pouco a respeito da mudança que teve recentemente na Barret e na Granada, né, os itens foram bem nerfados. E olhem só que coisa engraçada. A Granada causava 375, né, de dano a ambiente, a estruturas. E agora causa somente 75. Ou seja, não consegue nem destruir um banco de madeira. Como dá pra ver, né, o banco de madeira tem 90 de pontos de vida, a Granada não consegue destruir. O que não faz o menor sentido, né, rapaziada? Em que planeta uma Granada não ia conseguir destruir um banco feito de madeira? Um negócio de louco mesmo, né, só ilustrando pra vocês que realmente essas mudanças não fizeram sentido nenhum, tá ligado? Tanto da Byte como da Granada. Eu acho que da Granada foi bem pior, tá ligado? Porque tá causando pouquíssimo dano aos jogadores. E também estruturas, né, realmente o item ficou bem inútil. Enfim, é só mostrando por imagem aqui pra vocês que realmente, né, o item agora não faz o menor sentido. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado do clube, né, do mês de junho, né, pra quem quer ver todos os itens e tudo mais, assinante e recorrente. E pra também, né, saber que o clube, né, do próximo mês já garante não paz de batalha da próxima temporada quando chegar aí na metade do mês, né? Mas então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui!